Minha gente, Surter S4! Olá meu Brasil, aqui é o Sarpus, nós temos mais Sling Shock no nosso unboxing hoje. Nós já temos o Spix S4, nós temos o Tycoon T4 e agora nós temos o Iron Axe Surter S4, que o nosso amigo Shuko Renai-chan nos trouxe aqui pro canal. Vamos dar uma conferida sobre como esse novo sistema da Hasbro funciona? Com certeza! Então curta, se inscreve e tudo mais, e let it rip! E aqui está ele meu Brasil, Sling Shock, nós temos o Iron Axe Surter S4, com dois, e o Fission S. Ele é do tipo Equilíbrio, e o Surter S4 é exclusivo da Hasbro, não tem um Surter da Takara, não tem nenhum personagem usando ele, nem no mangá, nem no anime. Quer Surter, pega da Hasbro. Inclusive até os japoneses estão fazendo isso, nós temos aqui neste exemplo o pessoal do Japão, pra conhecer eles, tem que comprar da Hasbro. E vejamos atrás. Bom que a embalagem é retinha, pequenininha, e dá pra gente ver tudo de uma vez só. Nós temos 5 de ataque, 3 de recusão, 3 de defesa, 4 de peso, 4 de agilidade e 2 de resistência. Seus atributos Sling Shock, nós temos 3 de poder e 3 de velocidade e equilíbrio mesmo, hein? Aqui nós temos o disco de Forge 2, a ponta. Como a embalagem é dos Estados Unidos, nós podemos encontrar alguns textos em português aqui, a performance pode variar. Indicadores de Sling Shock são válidos apenas para os filhos da NB Stage de Sling Shock, que a gente ainda está procurando pra conseguir aqui no canal. Eu sei que essa arena já está disponível em algumas lojas, mas aqui nós temos o equilíbrio de Burst.com. Como é de outro país, foi comprado nos Estados Unidos por nosso amigo Shukure Nightshare, não tem selo do IMAP. Vamos aqui abrindo. Atenção que aí vem ele. Opa! Camada de energia está chegando. Disco de Forge está aqui. Manualzinho está aqui. E a ponta vem aqui. Aqui está ele. Opa! Teimoso essa ponta, hein? Olha só, gente. E como é um Bey da Hasbro, a gente não precisa adesivar ele, ó. Já vem direitinho, olha que beleza. Espada de fogo, detalhe amarelo. Nós temos aqui o manual Sling Shock com conteúdo em português. Olha só, gente, que legal. Vejamos o que a Hasbro colocou em português aqui pra gente. Como ativar o modo Sling Shock aqui da ponta Fusion, essa aqui era um Exeter S4. Gira, puxe e gire. Nós temos aqui as instruções de como transformar o nosso Iron Axe. Você vê que a pontinha entra aqui dentro e fica reta. Ative o modo Sling Shock para percorrer os trilhos e entrar na batalha. Ative o modo Ink de batalha para defender sua posição dentro do Bey Stage. Use ataques variados dependendo da posição do lançamento. Inclusive, outros pinhões, Beyblade Birds, planilhas, mais aventuras na Arena Bey Stage e um Sling Shock. Essas são as palavras da Hasbro em português sobre como um Sling Shock funciona. Aqui nós temos como usar o lançador verde. Como a gente está com um booster, a gente não tem um. A explicação de como os trilhos funcionam, as regras de Beyblade. E agora a parte que realmente importa, a análise das peças. Começando com a nossa camada de energia, o Iron Axe Surter S4. Na verdade, ele é apenas um recolor do Surter S2. Mas, francamente, essa versão é muito mais bonita. O Surter S2 original, você quase não vê as cores dele. Você nem percebe que tem uma espada dentro. Enquanto essa outra, você vê a espada por completo. Tem um verde aqui dentro. Dá um destaque melhor. Inclusive, você comprar um Surter S4 é mais barato. Porque o Surter S2, ele vem num Dual Pack e com um combo que não é muito bom. Ele vem com Spray e Quake. Então, vamos aqui com o nosso Surter S4 Iron Axe. A geometria do Surter S4 é mais ou menos um caminho entre o Valtryeck V1 e o Valtryeck V2. Nós temos aqui as lâminas. Só que elas não são tão pronunciadas. Então, fica como V1. Mas na orientação do V2. Inclusive, aqui dentro nós temos sim um QR Code. Se você quer colocar ele aí na sua coleção, basta pausar o vídeo e mirar aqui dentro. Como é um Bey da Hasbro, então a gente tem QR. Se fosse atacar, não ia ter. Outra coisa que a gente precisa se lembrar é que o Surter nunca teve metal. Então, a gente sabe que muitas pessoas falam que o Turbo não tem metal e o Surter vai ter metal. Não, não tem. Ele é apenas um recolor. Ele tem aqui o Iron no nome. Aqui é pintado para falar do tema do Iron. Mas o Surter nunca teve metal. Não tem nada a ver com ele ser Turbo ou não. Em seguida, o disco de Forja U2. Um disco razoavelmente pesado, um pouco abaixo ali do zero. Ele vem junto com o Barra Munch. Ele vem junto com o Doom Sizer. E como todos os discos de Forja numerados, você pode colocar um frame nele. Aqui nós temos um reach do unboxing do nosso Legend's Prigant. Nós vamos colocar ele aqui. É um frame da Takara. Mas frames da Takara entram sim em discos de Forja da Hasbro. Agora nós temos aqui um, dois reach. Mas não é o reach que vem no nosso combo. Considerando que o Surter S4, na verdade, é um dual layer repintado, o único peso que a gente tem mesmo nesse combo é através desse disco de Forja. Então bote um frame aqui e complemente o seu Surter S4 hoje mesmo. E por último, a estrela do show, a ponta de desempenho deste B. E nós temos o Fusion e Sling Shock. Uma coisa curiosa é que o Surter S4 antigamente vinha com o Xtend dentro do aplicativo. Mas, obviamente, eles vão sempre mudando os Bays, eles vão adaptando e o produto final ficou com isso aqui. Nós temos aqui a ponta Fusion. Sua ponta normal é o Fusion de sempre. Mais ou menos arredondado, mais ou menos reto. E quando você lança ele na arena, ele fica paradinho um pouco. Mas se ele for atacado, ele meio que entra em um modo de ataque. Considerando que é um tipo equilíbrio, né, gente? A gente tem um pouco de resistência e um pouco de ataque, os dois numa única ponta. Mas quando a gente quer ativar o modo Sling Shock, a gente gira ele e puxa. No caso, ó, e pronto. Veja agora como ele tá diferente. Ele tá com esse flat gigante. Ele não é móvel, então você tem essa grande pontona aqui. Isso aqui não gira livremente. E se você quiser voltar ele pro normal, é só você girar ele de volta. Travou. E prontinho. Aí ele volta a ser o Fusion normal, como os de sempre. E agora a gente vai montar o Surter S4. Nós temos aqui a camada de energia da Hasbro com o QR Code. Se você não pegou, volte aqui e pegue outra vez. O disco de Forja U2, um dos poucos pesos que este combo tem. E por último, a ponta de desempenho. Atenção. E... Olha! Vejamos aqui a força das lombadinhas. O começo é meio raso, mas depois ele fica mais forte. Mas que beleza, hein, pessoal? Esse Surter S4 é muito melhor que o Surter S2 por diversos motivos. Não só ele é mais bonito, porque a gente tem todos esses detalhes. Vermelho, amarelo, o verde, o realce da pedra com o metal aqui no tema do Surter S4. É mais pesado, pois ele tem o 2 de Fusion S ao invés do Spray de Uquake. E também é mais barato. Você consegue ele por preço de booster ao invés de preço de Dual Pack. Mas que beleza, pessoal, o Surter S4 aqui com a gente. Mais um beijo Sling Shock na nossa coleção. E agora, pessoal, vamos botar esse Surter S4 pra lutar. O diferencial de hoje é que não só a gente vai usar um lançador Sling Shock, como também a gente vai usar umas outras cores que vocês não estão acostumados a ver aqui no canal. Vamos lá! 3, 2, 1, let it rip! Lá vai o Surter S4 enfrentando o Typhoon T4. Inicialmente, eles estão, o Surter, sem Sling Shock, enquanto o Typhoon está com ele ativado. Veja que ele, sendo um beijo de defesa, ele começou correndo. E o Surter tá lá parado. Vamos lá, atenção, foi protegendo bastante. Surter vai só olhando a defesa do Typhoon indo embora. E vitória do Surter. 3, 2, 1, let it rip! E Fritor Preto enfrenta o Surter com o Sling Shock, olha só. Aguentando bem os ataques do Infritor. Eclodiu o Infritor, olha só os Sling Shock desse Surter. 3, 2, 1, let it rip! Nós temos o Springer no nosso último box. Lá vem o Surter, dessa vez, sem o Sling Shock, ativado. Vamos ver quem fica com o centro, olha só. Springer não deixa. Vai raspando o chão, atenção, atenção. Ponto Internacional da Sobrevida, quem leva a vitória do Springer. 3, 2, 1, let it rip! Lá vai o Sphinx com o Sling Shock. E agora o Surter com o Sling Shock também. Olha só a velocidade deles. E ele rapidamente infiltra-se nos ataques do Sphinx. E o Sphinx vai caindo, vitória do Surter. 3, 2, 1, let it rip! Lá vai ele, Skrill Trident, sua ponta grande. E a ponta do Surter tá grande também. Olha, olha como ele corre. Vamos ver quem leva o melhor. Skrill Trident sentado no meio da arena. Ele que finalmente teve suas funções corrigidas no último lançamento. O Skrill Trident com Spyro, Trepturing, T3. E olha só, ele venceu. O Surter tá de fora. 3, 2, 1, let it rip! Dessa vez o Surter vai enfrentar o Ace Dragon. Ih, rapaz! Quanto tempo ele vai durar! Olha só, Ace Dragon vai repelindo. Coitado do Surter S4. Ace Dragon agora vai derrapando no chão. Atenção, e o Surter já era. 3, 2, 1, let it rip! Lá vai o Hyrus! Design da Hasbro. E agora o Surter, design da Hasbro também. Dois colegas de empresa. Vamos ver quem leva o melhor. Nós temos o Hyrus do tipo defesa, o Surter do tipo equilíbrio. Sentou agora no centro da arena o Surter. Atenção. Agora nós vemos a Ponta Needle começando a deslizar. 181 versão Zing Shock, mas ainda não tem aqui no canal. Atenção, quem leva? Uou! Quem vai cair? Opa! Hyrus por pouco. 3, 2, 1, let it rip! Lá vai Diomedes! Contra o Surter com o Zing Shock ligado. Opa! Fez aí um lançamento ricochete, Surter. Já tá perdendo a energia. E o Diomedes tá levando vitória do Diomedes. 3, 2, 1, let it rip! Gênesis, Valtier, que laranja! E agora lá vai o Surter. Com o Zing Shock ligado. Opa! Bateu bastante aí. Opa! Eclodiu o Valtier aqui. Impressionante! 3, 2, 1, let it rip! Ei, meu Deus! Slash Valkyrie. Enfrenta agora o Surter. Nossa! Surter, olha como ele bateu o Slash Valkyrie. Vai andando na borda da arena e voltando pro ataque. E é eclodido ao poder do GT. 3, 2, 1, let it rip! Dranzer de fogo. Falando de fogo. Contra aí o Surter S4. Ele está ainda com o Zing Shock desligado. Vamos ver quem leva o melhor. Dessa vez o Dranzer que está no modo de resistência. Os dois agora. Passou perto do Naty Gil, passou perto do Naty Gil, passou perto do Naty Gil. Quem vai dar o próximo golpe? Atenção! Vitória! Dranzer é Dranzer, né gente? 3, 2, 1, let it rip! A Materius da Hasbro. E agora o Sucker. Ele está com o Zing Shock ligado. Correu ao redor. Já deu uma batida. Deu uma raspada ali no Materius. Bateu bastante. Quem leva o melhor agora? Atenção, Materius. 3, 2, 1, let it rip! Olha só! É o Bushing Ashura. E aqui o Sucker com o Zing Shock ligado. Nossa! Bateu forte agora. Investiu muito bem pra cima do Bushing Ashura. Quem vai levar agora? Atenção! Bushing Ashura não sempre. O Sucker foi pra fora também. 3, 2, 1, let it rip! Nós temos o primeiro Valkyrie em frente agora o Sucker que está com o Zing Shock desligado. Vamos ver quem leva o melhor. Nós temos aqui diversos tipos de Bays, gente. Eu falei hoje nas nossas batalhas. Vocês iam ver alguns Bays que não aparecem em tantos nossos vídeos. Opa! E aí? Eclodiu o Valkyrie. Vitória do Sucker. 3, 2, 1, let it rip! Lá vai o Twin Nemesis. E agora o Sucker. Sucker com o Zing Shock desligado. Vamos ver quando ele se vira com o Ultimate Reboot. Olha se saiu muito bem. E empurrou o Nemesis pra fora da arena. 3, 2, 1, let it rip! Olha só o Dead Hades aí. Enfeitando o Sucker que tem o Zing Shock ligado. Os dois batendo bastante. Quem vai levar melhor? Ih! Tá cansando muito rápido. Olha só. Deu aquele gring do lado. Dead Hades. Só tá vendo o inimigo morrer. 3, 2, 1, let it rip! Geist Fathnir sempre ele. Enfeitando aqui o Sucker. Zing Shock desligado. E não acontece nada com o Geist Fathnir. Ele é e continua sendo o rei. Da absorção de rotação aqui na nossa coleção do canal. Como você só vai vendo. A mágica acontecendo, não é mesmo, meus senhores? Absorvendo ali. Sua ponta absorve. Frame Proof. Sucker vai caindo. E atenção, atenção. Vitória do Geist. 3, 2, 1, let it rip! Lá vai o Dragoon despertado contra o Sucker com o Zing Shock. Quem vai levando, ó. Vai tirando o Equipe do Dragoon. Cada um vai indo pra um lado. Sucker e Dragoon no meio da arena. Dragoon vem começando a raspar o chão. Quem leva? Vitória do Sucker. Meu veredito é que o Sucker é muito melhor com o modo Zing Shock ativado. Ele corre muito mais. Se você quiser mesmo usar o Sucker S4 contra outros Bs, reforce o combo dele aqui no disco de Forja e ele até que consegue dar um caldo, viu? Ele enfrentou tudo isso de B, não é mesmo? E pra você que chegou aqui no final do vídeo, tá de parabéns porque a gente vai ver outro B igualmente poderoso. Não subestime. É um do Sizer D2. Este foi o B que chegou nas finais do Campeonato Brasileiro. Nas finais do nosso Campeonato Brasileiro, um Hacking Spryze encontrou um Sizer D2 que venceu de um monte de Bs incluindo o Draper Femiris. Pois é, pessoal. Vejo você nos próximos vídeos e falou!